A UNA PEDRELEU 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 Como a ponte de glócio Se a unha pereleu Nunca fos buscar a você Se a unha pere monte O peso mesmo consegue ver Oh, 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 na pereleu Pois eu sonou um mundo pra pere Oh, oh, oh Como a pereleu Que o peso mesmo Que o peso mesmo Oh, 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 oh Nós precisamos de minha vida A proteção, nós Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos A Jeúva A Pele, A Jeúva A Fabé, Banouluvien A Pele, A Jeúva A Fabé, Banouluvien A Pele, A Jeúva A Fabé, Banouluvien 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal